Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois prezar Quando for tempo de festa você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas no leilão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno piscado uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza e eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for tempo de festa você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas no leilão E satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno piscado uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno piscado uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braço direita E se você queriani não autor oustravar as coisas no leilão E se você quer ver você de uma flor do lado e meu chapéu na mão E se você quer ver isso E se você quer passar lá no siu E aí Você quer ver você Obrigado.